Eu não consigo mais querer outro amor Eu não consigo mais querer Já tá garantida a felicidade ao teu lado E aí, ó, como que é pessoal do Youtube? Aqui eu sou o Eker Terrell da Jamesy, The Most Trends, again I was dead, you know, guys You know the vibes, we are the best E aí pessoal, em primeiro lugar, agradecer a todos vocês que estão aí sempre Acompanhar nossos vídeos, a se inscrever, a deixar os likes Estão ajudando muito o nosso canal a desenvolver Mas além disso, as novidades que eu trago hoje para vocês Nada mais nada menos Falo mesmo Damir Siboyani e Clayton David Esses dois músicos que estão a fazer muito bem mesmo Para o interno até o momento moçambicano Então pessoal, hoje trago mesmo essa notícia Esta nova bomba Acerta o novo álbum que será disponível amanhã Dia 11 de dezembro de 2021 Este álbum que é intitulado Mestres do Amor Então fica neste vídeo para o final A não esquecer, curta, inscreva-se E ative o sininho de notificações Para poder ver os próximos vídeos que é aqui A do cara no seu canal do momento Então vamos Então pessoal, falar de Damir Siboyani e Clayton David É falar mesmo sobre o entretenimento moçambicano Porque hoje em dia não existem outras pessoas que estão a bater além desses dois Além desses dois Falam de Clayton assim como Damir Siboyani e tal Pessoal, ok Bem, nós compreendemos melhor que Damir Siboyani Uma das artistas que está mesmo a olhar para fazer muito bem Está a limpar o nosso país moçambicano Mas também o Clayton David é um dos meninos que está a fazer bem, não é? Então estes dois decidiram juntar-se e fazer uma dopla E puderam fazer então o álbum que estará disponível amanhã É algo inédito, não é? Então, além desses dois, né? Falam de Clayton David e Damir Siboyani Ainda bem que não está bem Então pessoal, amanhã o álbum titulado Mestre do Amor estará disponível mesmo Estará disponível a todas as plataformas digitais Então pessoal, o que vocês podem fazer é que eles disseram muito bem Que estará disponível os CDs Estarão lá a partir de 10 horas até 17 horas Você pode adquirir os CDs que estarão lá à venda Nesses preços como você vê nessa imagem Então pode adquirir São os únicos CDs que vocês podem adquirir Eu não vou encontrar em nenhum sítio Pois, né? Nenhuma plataforma digital você não poder adquirir essas músicas Acreditem que mesmo aqui no YouTube não terão acesso apenas, talvez, uma música por mês Talvez, uma música por mês, uma música por mês Ah, isso aí Mas acreditem que se o álbum estiver disponível aqui no YouTube Assim como o nosso canal Topson Fresh estará disponível Mas eu acredito que estará disponível por muitos artistas em Moçambé Então não façam isso Crite, façam cedas e também publicam no YouTube Então não, não cuidado Aqui também vai passar as músicas dos Mestres do Amor Então fica muito ligado com este canal do Topson Fresh Porque é aqui onde vai passar o álbum completo de David Sumoiano e Cleiton David Então o que vocês esperam sobre esse novo álbum de Cleiton David e David Sumoiano? Então comenta aqui, dê seu like Porque este álbum vem mesmo com 13 faixas 13 faixas muito pesadas Uma das músicas que já saiu aí Saiu aquela música aqui intitulada Mod Love Então pessoal, o que vocês acham deste vídeo Comentam, inscrevam-se E até o que estão seguindo as notificações para não perder os próximos vídeos Eu volto os dias para os próximos vídeos Fui! Eu já brinquei, já me envolvi Em várias relações Tentei amar, não consegui Parti corações Nunca pensei que um dia fosse amar alguém